Oi e aí galera de bom então pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada hoje vamos falar um pouco sobre defes de gvg mundial tá rapaziada tentando mostrar para vocês aqui formas que vocês podem fazer para poder tentar e fazer uma def a como eu posso dizer efetivo ou pelo menos o mais efetivo possível tá rapaziada fazendo combinações que podem levar sim a pegar um a unzinha aqui e outra ali pelo menos para tentar ajudar a guilde o máximo possível tranquilo e aí eu sou uma dança bem-vindos a mais um vídeo E aí e entra pessoal com todos muito bem-vindos tá aproveitando aqui que a gvg tá ali naquele ele momento de preparação trazendo esse vídeo aqui para vocês para falarmos um pouco de def para tentar me ajudar a montar deve para gvg que fique mais efetivo possível tá rapaziada dessa forma ajudando sua guilde a ganhar o máximo de gvg possível aqui eu sinto assim a gente tá no momento o ranking 17 certo eu tento fazer o máximo possível para que a gente possa subir a o máximo possível também mas a gente sabe que às vezes pega uma vida ali meia cabulosa meio difícil ganhar né mas com isso eu vou tentando sempre ajustar já que ajustando a gente para poder ajudar a guilde ali sempre ali da melhor forma né que pelo menos para mim é o que eu vejo que eu quero tá porque já que eu tô indo de ranking eu quero de fato fazer diferença também para que ele tranquilo a gente começar e aproveita desse lá se você não for inscrito deixe nos comentários que você achou o quadro é que você usa que tipo de def se você curte mais deixa aí que é sempre bom saber a opinião de vocês e rapaziada lembrando eu sempre que para você que tá cansado detonar seu celular com SW tem um pezinho aí também que não é tão potente link do mundo tá sempre aqui abaixo para você poder parar de detonar seu celular com esse dado tranquilo então vamos lá rapaziada quer que a gente tem aqui já qual é aí a a dica a magnânima que você tem hoje aí para poder passar para gente sobre 10 e aqui rapaziada vocês podem ver ver logo de cara que minhas déficit ela tem um padrão que é justamente a líder espírito tá então temos líder de 24 aqui 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 e aqui tá então mês 510 tem justamente esse padrão de líderes de 24 de speed que é para poder dar aquele up a mais nos móveis tá pô jefe a mas você dá aquele up a mais em mobs bruise aí mobs tem que ter starter não tá rapaziada a princípio não certo vocês podem ver aqui outro padrão também das 10 é que aqui a gente tem stripper aqui a gente tem stripper de certa forma temos aqui stripper também com óleo e o hakan aqui temos stripper com a segunda da perna e também um monte stripper tá rapaziada sem falar no chandra com a primeira e aqui a gente tem stripper com a lumei então todas as minhas devem ter esse padrão de líder speed e também stripper tá rapaziada justamente porque porque eu tô fazendo 10 mais ofensivas temos também um padrão que a gente poderia usar com líderes hp com 10 mais bruise certo aí você pode me perguntar por já que então porque você não colocou no meio dessas defes aí a deve também bruise para dar aquela misturada e aí que tá o problema tá rapaziada nessa nesse modo aqui e gvg mundial você não pode repetir móveis então se eu montar um ataque para o primeiro para minha primeira defesa aqui eu não posso repetir aquele mob na segunda defesa isso muitas vezes pode dificultar um pouco conforme você coloca um padrão que nesse que eu estou lhe mostrando defes rápidas defes além que tem stripper que tem def break é um certo controle e isso tem um padrão completo pode ser que seu oponente tenha quatro ataques bons para essa minha def por mais um não é lá tão bom né mas a gente tá falando de nível alto uma guia de de ranking alto tá rapaziada para vocês aí que não tomam esse ranking tão alto pode ser até melhor pois você vai meio que sobressair para o pelo rand que você tá tá você tem uma noçãozinha melhor já vai você se sobressair a em cima dos seus oponentes tá rapaziada então a ideia justamente essa é fazer com que seu oponente tem ali quatro ataques bons para você a gente tá falando de guia de ranking alto mais uma um ataquezinho ali ele tá meio ali cara não não sei se vai dar se não vai e é aí que a gente consegue tirar aquele winzinho ali na def ajudando assim a guia de lembrando que em alto ranking a gente vence ou perde por detalhes e aí pode ser o detalhe essencial para você poder ajudar sua guia de a vencer a gvg tá rapaziada então temos um padrão aqui padrão esse que envolve justamente a vida de speed e os estriba está rapaziada tem em todas as duas vezes cinco deve tá as vidas do strip e temos aqui também na primeira def e não temos já febrei que na segunda def temos já febre aqui na terceira jefe também a quarta def break também tá pois o monte da def break tá rapaziada na primeira e na segunda skill e a quinta também tem def break então são justamente cinco dez mais parecidos possíveis obviamente mudando elementos de imóveis onde vocês podem ver que a única que tem de fato um starter é essa daqui tá que é o no caso óleo mas as outras nenhuma tem de fato um starter né a gente tem ali mobs que estripam que secam baixa aqui do outro mas está até mesmo no caso apenas o óleo tá rapaziada que vai ali a estripar e dá uma barra para o seu time a fazendo com que o o viking aqui o bárbaro aliás e o hakan joguem tá galera então é um padrão certo um padrão bacana que não falei para vocês eu acabo pegando ali uma unzinha ali outra joga perdida tá são 10 fotos que já tá com a gente então fica realmente difícil de defender mas que consigo sim fazer defesa ajudando ali pelo menos nem que seja um pouquinho a guilde para podermos vencer tá rapaziada então minha gente tem um padrão são cinco dez com líder speed 510 com estripe 510 com def break e móveis que não são tão fáceis de morrer o que seria aqui no caso a savana que tem dois duas duas vidas mais ou menos o que que também achar tempo se matar e a bichinha aqui que consegue ter um controle ali também reduzindo efeitos de burro e tudo mais tá rapaziada do oponente aqui também temos a naná que ajuda a manter o o time vivo pelo menos um mole pelo menos por um turno a mais e temos o pintor que pode selar um mob do oponente searinha onde for a bomba e no mob ensino tiver passiva de redução de dano vai comer mesmo dano dependendo do elemento do mob tá rapaziada já que a a gente tem um órgão que pode estripar dá um def break estudar um ali e temos a can que fica se protegendo direto e provocando o oponente então são móveis também não tão fáceis de morrer tá rapaziada aqui a gente tem a perna perto de várias vidas o monte pode dar uma energia muito bom na sua terceira esquio ali você caso você secar quase a barra toda do de vida do oponente tarde já o chandra fica dando aquela proteção aumentando a barra do seu time e tudo mais tá rapaziada então também são um déficit bem com homens bem chatinho de se matar e aqui por outro se o cartão não vai para a pose de mira ele é difícil de se matar você dá bastante inglês e nele a gente tem um bote de speed e de inglês e também com vigor tá sem falar na corinha que ele dá e já ali o meio ela fica estripando e pode estudar já que a minha que tá de despertar não vou mostrar comentário dos estados do meu móveis tá rapaziada mas sabe o que tá tudo em plena sincronia tá ali fica estripando e se você toca nela ela pode lhe dar revenge usar terceira esquio e por aí vai tá então é tudo ali aqui pensado de fato na sincronia bonitinha certo como os móveis estão de forma que possa fazer da melhor forma possível caso a energia da def contribua também tá rapaziada então você pode fazer poderia fazer isso aqui com times bruises poderia tá você poderia colocar líderes HP em quase todas aí certo com perna molongue quem mais a racam o dominique mole você poderia montar 10 nesse padrão também tá caso vocês gostem daqui desse vídeo e deixe em like comentários para a gente possa distribuir esse vídeo para mais pessoas quem sabe aqui eu também não faço um formato de def dessas com times bruises tá rapaziada então esse videozinho aqui muita gente pedindo aí ajuda para poder montar dessas legais nas na gvg mundial e é por isso que eu trouxe esse vídeo para vocês com ideias tá rapaziada daqui é para vocês tirarem ideias não quer dizer que vocês têm que formar as empresas igual a minha não você vai tirar ideias por essa daqui e com isso você pode montar suas próprias deve com os móveis que vocês têm tá rapaziada então espero que vocês tenham gostado o vídeo de hoje é isso tá essa já fiz mim que eu falei uma hora outra ele acaba pegando um às vezes dois e isso ajuda a guilde a vencer obviamente que vai fazer diferença no resultado final tá padrão aqui def speed ofensiva com os uma posso dizer com os debuts necessários tá rapaziada para que a def seja a efetiva se a máquina vai fazer isso certinho não sei aí é com rng tranquilo lá inscrição ajuda demais a gente tá sempre respondendo bacana para vocês lembrando que geralmente a partir das 21 a gente tá sempre fazendo live agora aqui também no youtube e lá na roxinha tranquilo tamo junto valeu e falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí